Olá Unimund família, agora o superman 2 foi afetado pelo Unimund Efecto, que é um fenômeno que foi afetado pela nossa mídia digital deste planeta desde um ano passado. O Unimund Efecto aqui é este verde, neste superman 2, que você pode encontrar o link para este vídeo na descrição. Então, o superman 2 foi afetado pelo Unimund Efecto, este é blurrado pelo verde, e algumas partes deste vídeo você pode ver que é branco, este é o Unimund Efecto blurrado pelo verde, este superman 2 vídeo. Então, não só de novos e novos filmes, mas de novos filmes foram afetados pelo Unimund Efecto, que é um fenômeno de quântum, onde toda a mídia do planeta foi afetada, principalmente por cores verde e verde. Então, superman 2, este é superman 2, você pode ver o link para este vídeo na descrição do vídeo, foi afetado pelo Unimund Efecto. Deixa eu mostrar mais partes. Então, este é o Unimund Efecto blurrado pelo verde, um antigo filme, não só de novos filmes, você pode ver aqui, blurrado pelo verde, aqui, blurrado pelo verde. Ok, você pode ver que agora é branco, onde nós vemos branco. Agora você pode ver branco. Este é o Unimund Efecto blurrado pelo verde. um dos filmes mais famosos da história, a indústria cinematográfica, que é superman. Superman 2, este foi afetado pelo Unimund Efecto blurrado pelo verde. Este é um fenômeno quântum descobrido por este canal, então este é o nome Unimund Efecto. De novo, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.